Também. Sarney apela para o computador. Irritado com a morosidade da máquina administrativa e com entraves colocados pela burocracia às suas ordens diretas, o presidente José Sarney determinou a instalação no Palácio do Planalto de um sistema de computação destinado a acompanhar a execução dos projetos do governo. Ao mesmo tempo, instituiu uma comissão integrada por funcionários do Ministério do Planejamento, pelo assessor de comunicação social e por seu secretário particular, que foi encarregado de detectar e punir os responsáveis pela demora na execução desses projetos. E o computador vai funcionar mesmo. Custe o que custar, afirmou o presidente.